Mas, para a nota, é o simulado 2, tá? Porque aquele primeiro foi só um teste, certo? Então, assim, vocês se concentrem. Eu sei que vocês estão achando esquisito, ah, não tem conteúdo, a tia não coloca os conteúdos para estudar. Ok, sempre, gente, serão os últimos conteúdos que a gente estudou, certo? Por exemplo, vocês fizeram aquele simulado anterior, né? Até um conteúdo, certo? Próximo conteúdo, depois da semana do simulado, já conta para esse próximo de agora, certo? Então, assim, ah, tia, não tem conteúdo para a gente estudar. Vocês estão em casa, gente. O interessante é que vocês façam de acordo com o que vocês já aprenderam, certo? Então, assim, se esforçam, por isso que a tia sempre pede para vocês estarem prestando atenção na sala de aula, quando a gente está aqui. Por quê? Por conta disso, certo? Porque quando vocês vão fazer o simulado, você prestando atenção, tudo que eu falo aqui é o que está lá. Tem coisas do livro? Tem. Mas a maioria das coisas é o que eu falo aqui. Aí vocês... Vocês irão fazer lá bem direitinho, certo? Então, assim, na próxima semana, nós vamos ter apenas uma aula, né? Eu vou ter apenas uma aula com vocês. Por quê? Porque todas as aulas são no segundo momento, né? Aí, a nossa única aula que temos no primeiro momento é a de artes, que é na terça-feira, que é a segunda aula. Essa nós ainda teremos, né? Mas a de ética, como é no segundo momento, a gente não vai ter. E as de ciências, também não, certo? Porque vai ser o momento de vocês fazerem o simulado. Pronto. Vai funcionar da mesma maneira, certo? Aí vocês terão as duas primeiras aulas, certo? Vocês terão as duas primeiras aulas. E as duas últimas aulas, né? Serão simulados de oito e meia até onze horas, certo? E eu peço, gente, que por favor, vocês não deixem de fazer, certo? Da outra vez, a gente teve números de alunos que não conseguiram fazer, certo? Vocês já sabem como é que o sistema funciona, certo? Então, assim, da outra vez, teve inúmeros alunos que não conseguiram fazer. Então, eu peço para vocês, por favor, não deixem de fazer, ok? Tá bom? Teve um errozinho... Mas a tia vai dizer a página para a gente estudar? Mas a tia vai dizer a página para a gente estudar? Pronto. Foi o que a tia disse agora, certo? Não funciona da maneira que a gente funcionava lá na escola. A gente colocava os conteúdos bem direitinho para vocês estudarem. O que é que vai acontecer? Vocês irão estudar os dois últimos conteúdos, os últimos conteúdos que a gente viu agora, certo? Que é o que irá cair lá, tá bom? Então, assim, vamos lá, né? Dá início. Abre um aí. Tia, qual foi os dois últimos que a gente estava estudando? Os dois últimos conteúdos? Os dois últimos que a gente estudou, não encerra nos recursos naturais? Então, vamos lá. Página 113 e 114, vamos corrigir agora, nesse exato momento, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Leia a letra da música de Toquinho, Herdeiros do Futuro. Aí eu disse a vocês que ia colocar, não foi a música? Vamos ver se dá certo, né? Se a internet contribui. E hoje já caiu, né? Eu estava na aula do quarto ano, a internet caiu. Fechou aqui tudo. Quase que não consigo conectar novamente. Mas vamos lá. Vamos ler a música, né? De Toquinho, Herdeiros do Futuro. A vida é uma grande amiga da gente. Nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu. Luz e ar. Rios e fontes. Terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. Tia. Oi. É qual página? Página 113. Amor do livro de ciências. A tia está corrigindo a atividade. Tá bom. Tá. Somos os herdeiros do futuro. E para este futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caos e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom de a gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Então, gente, ela é uma música muito bonita, certo? E vocês deveriam circular nessa letra? Onde podemos encontrar os recursos naturais? Então, lá no primeiro parágrafozinho, tem assim, ó. A vida é uma grande amiga da gente. Nos dá tudo de graça... A Yasmin não é daqui. Nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu. Luz e ar. Então, nessa terceira linhazinha aí, vocês irão circular a palavra ar. Certo? Que é um dos recursos naturais. Aí embaixo tem rios e fontes, terra e mar. Vocês deverão circular rios, terra e mar. Certo? Oi? Era para circular separado, porque eu circulei tudo junto. Não. Circula só a palavra ar, rios, terra e mar. São apenas os recursos naturais. Certo? Aí lá no terceiro... Na terceira estrofezinha, vem assim, ó. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Aí vocês circulam aí a palavra mar. Certo? São uma, duas, três, quatro, cinco palavrinhas que vocês devem circular. Ar, rios, terra e mar. E mar, lá embaixo. Certo? Essas são as palavras que vocês devem circular. Certo? Na questão dois, era para vocês lerem as palavras e organizar no lugar correto. Vou colocar aqui no chat caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Questão dois. Questão dois. Aí tinha aí, ele deu, né? Energia solar, madeira, petróleo, água e metais. Os recursos... Os recursos... Renováveis... Renováveis... Energia solar... E madeira... E madeira... E madeira... E madeira... Esses são... Eu estou colocando lá no chat agora. Os recursos renováveis. Os recursos renováveis. E os recursos... E os recursos... Não renováveis. Renováveis... Renováveis... Petróleo... Metais. Pronto. Coloquei aí no chat, tá? Questão dois. Recursos renováveis. No quadrinho, vocês irão colocar energia solar, água e madeira. E os recursos não renováveis, vocês devem colocar petróleo e os metais, tá? Essa é a questão dois. Questão três. Era para vocês numerarem corretamente, certo, gente? Bem facinho essa daí, tá? Um recurso renovável e dois recursos não renováveis. Primeiro quadrinho. Recursos... Recursos naturais que, se explorados continuamente, podem se esgotar. Aí vocês devem colocar número dois, tá? A outra. Recursos naturais que podem ser usados sistematicamente, pois se reconstituem a cada dia ou de mais, de tempos em tempos. Número um. Então, fica dois e um, certo? Na questão três. A questão... Quatro. Ele diz assim, ó. O papai... Oi. Eu posso falar minha resposta? Dá quatro? Aham. Pronto. Deixa só a tia ler a questão, aí eu deixo você ler, tá? Com base em tudo que você aprendeu, explique por que o petróleo é um recurso natural não renovável. Pode ler, Pabllo. Eu botei. É um combustível fóssil pela pressão de material orgânico e sua capacidade de remuneração e muito reduzida. Certo, ótimo. Tá certo, viu? Eu tô colocando aqui a minha aqui no chat, pra se alguém quiser corrigir ou pra alguém que não fez, né? Colocar aí, tá? Tia. Oi. Eu posso ler a minha resposta da quatro? Pode sim. Porque se ele for explorado continuamente, ele pode esgotar. Ótimo. Tá certo. Tia, agora eu posso... Tia, posso dizer a minha? Pode. Petróleo é um recurso não renovável por ter sido formado por sua sedimentação desde a era geológica. Pronto. Ótimo. Tia, posso ler a minha resposta? Pode. Porque o petróleo é um fóssil originado de restos fóssilisados de plantas e animais. Pronto. Muito bem. Tá ok. Viu a resposta de vocês? Alguém mais? Posso ler a minha? Posso ler, Tia? Pode. Pode ler. Agora um de cada vez, tá? Tia, depois eu quero ler a minha resposta. É um combustível fóssil produzido a milhões de pneus pela pressão de material orgânico e sua capacidade de inovação é muito reproduzível. Pronto. Ótimo. Vai, Sarah. Depois da Sarah, a Lívia lê, tá? Porque podem se esgotar, ou seja, ele pode se acabar. Pronto. Muito bem. Vai, Lívia. Eu botei assim, ó. Se explorar continuamente, pode se esgotar. Pronto. Muito bem. Vocês viram que tem uma resposta diferente, né? Mas com o mesmo sentido. Olha só a minha, ó. Porque o petróleo é um composto fóssil produzido há milhões de anos e sua capacidade de renovação é muito reduzida. Tem algumas respostas iguais à minha, outras parecidas. E as outras estão no mesmo sentido, certo? Então, a de vocês estão corretas também, tá? Vocês podem deixar dessa maneira. Eu coloquei aí no chat, né? Só para a questão de entendimento mesmo, para quem não fez, tá? Agora nós iremos para a questão 5, certo? Que era para vocês organizarem, né? As sílabas, certo? Descobrir... O ouro, ferro, níquel, alumínio. Pronto. Aí vocês deveriam descobrir esses nomes, né? O primeiro era ouro, tá? Segundo, ferro. Terceiro, níquel. Certo? E o último, alumínio, tá? Ok. Quem descobriu essas palavras, tá? Tá certíssimo. Tia? Tia, a tia... E aí, agora a questão? E aí, tia? Tia. Oi? A tia passou... Tia, o tia, o tia, o tia, o tia, o tia, o tia. A tia passou a questão. Níquel é um dos elementos, né? É um dos elementos que fazem parte da... Ah, Jesus. A tabela periódica, certo? É um dos elementos. É igual ouro, ferro, níquel, certo? Tia. Questão a vocês. Oi? A tia passou a página 115? Não. Ó, na questão 6, vocês deveriam usar as siglas abaixo, certo? Para classificar os seguintes recursos. RNR, recurso não renovável. RR, recurso renovável. Primeiro, SOL. RR é um recurso renovável, certo? O SOL é um recurso renovável. RR. O peixe, RR, também é um recurso renovável. Certo? A madeira, RR, também é um recurso renovável. A pedra, RNR, recurso não renovável. E o petróleo, RNR, né? Ô, tia, e o SOL? Porque eu saí aqui, não do nada. O SOL é RR. Recurso renovável. Peixe, RR, recurso renovável. Madeira, RR. Pedra, RNR. E o petróleo, RNR. Certo? Aqui no meu livro, gente, o petróleo, ele tem RR, certo? Eu acho que é um erro também de digitação. Mas o petróleo, ele é um recurso não renovável, certo? A questão sete é uma questão pessoal, certo? Que diz assim, ó. Pense e responda. Quais atitudes você tem na sua casa que considera falta de cuidado com o meio ambiente? Vocês deverão colocar nessa sete, deveriam ter colocado alguma atitude que você tem na sua casa que você considera que não é, né? Que é uma falta de cuidado com o meio ambiente. Que não é uma coisa legal, certo? É uma resposta pessoal. Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar. Se não, vocês acharem que não devem compartilhar porque é uma coisa errada, não tem problema, tá? Alguém quer compartilhar? Tia, pode falar a minha resposta? Eu? Pode falar. Pode falar. Pode dizer. Energia. Próximo. É embalagens no chão. Pois é, aí ouviu? Falta de cuidado com o meio ambiente, né? Alguém mais? Não, vocês estão com vergonha de falar o que é que vocês fazem com o meio ambiente? Ok, então. Tia, eu quero contar o que é que é que é aqui embaixo, onde que a gente fica, tem um cantinho que todo mundo rebola a lixa, aí eu tenho preocupação por causa que é meio solto, lixo. Aham, olha aí, viu? Olha aí, viu? Pronto. Vocês irão fazer em casa a página 115, certo? E a página 116, tá? Que foi a que ficou, né? As duas que ficaram. Porque se a tia tivesse passado ontem, né? Ia ficar muita coisa, certo? Pra vocês fazerem e pra gente corrigir hoje, né? Então, vocês irão fazer essas duas páginas. Páginas 115 e 116. Deixa eu te dizer como é que vocês devem fazer. Na questão 8, né? Tem assim, ó. Vemos diariamente em jornais ou revistas a destruição do nosso planeta. Animais ameaçados de extinção, efeito estufa, desertificação e entre outros. Agora, pesquise e escreva o que é. Efeito estufa. E vocês irão colocar o que é o efeito estufa. Vocês podem pesquisar nas redes sociais, né? Ou, é, nas redes sociais, certo? Nas fontes de pesquisa, como revistas, né? Jornais, ou até mesmo no dicionário, tá? E vão procurar também o que é a desertificação, certo? Vocês deverão colocar o que é a desertificação e o que é o efeito estufa aí na questão 8, tá? Na questão 9, vocês vão ler as frases, né? E escrever na cruzadinha os elementos que correspondem às sentenças. Aí é numerado, né? Número 1. Cobre a maior parte do nosso planeta. Aí você coloca lá. 2. Servem de alimentos para nós. Aí você coloca lá. 3. Purificam o ar e servem de alimento. 4. O ferro, o cobre, a prata e o ouro são... 5. Fornece luz de calor à terra. 6. É utilizado para o plantio dos alimentos. 7. É invisível que sem ele não existiria vida na terra. Então, vocês irão completar a cruzadinha com os elementos que correspondem a essas sentenças aí, tá? Na página 116, né? Nós temos assim, ó. Relacione a resposta de cada frase. Depois, copie e responde a resposta correta abaixo da frase. Aí, ó. Recursos naturais, recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. A. Explorados continuamente podem se esgotar e acabar. Aí vocês irão colocar o que é que pode se esgotar e que pode acabar, né? Se é os recursos naturais ou os renováveis ou os não renováveis. B. Tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades. O que é que os seres vivos eles retiram da natureza? Aí vocês irão colocar aí. É os recursos naturais, renováveis ou não renováveis. E a C. Após seu uso, inovam-se. Aí vocês também deverão colocar o que é que se renova, né? São os recursos renováveis, naturais ou não renováveis. Certo? Aí vocês deverão colocar. Na 11, vocês irão escrever a importância de cada um dos recursos naturais que estão citados abaixo, né? Para a existência dos seres vivos. Certo? Água, solo, ar e sol. Certo? São essas as questões que vocês irão fazer em casa. Duas, quatro questõezinhas, certo? Para vocês fazerem em casa, certo? Como a tia explicou, na próxima semana nós teremos o simulado, certo? Então, nós não teremos aula de ciência. Mas, na próxima semana, passando essa que já está vindo, né? A gente corrige essas quatro questões, né? E inicia novamente lá na unidade 3, certo? Que são... Vamos começar com os animais, certo? A gente já viu sobre as plantas, né? A água, o ar. Aliás, as plantas não. Sobre a água, o ar, os materiais. Agora a gente vai ver sobre os animais, né? Os peixes, os anfíbios. Tudo isso na unidade 3, certo? Tem muita coisa aí para a gente poder ver, certo? A gente vai ver também com calma, tá? E vamos fazer um entendimentozinho, certo? Então, gente, essa é a atividade de casa. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula as páginas que vocês deverão fazer, certo? Que é a página... Vocês já estão sabendo aqui. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar olhando lá no Google Sala de Aula, certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Esse é o momento das dúvidas. Nós ainda temos dois minutos. A Tia explicou a atividade de casa. Eu quero saber o que vocês... Não, eu não tenho dúvida de nada. Muito bem. Graças a Deus, né? É importante isso aí. E eu sei que vocês estão... Sem dúvidas, né? Mas eu espero que se vocês tiverem, vocês digam, tá bom, gente? Em relação aos recursos naturais e renováveis e não renováveis. Que é a gente encerra esse conteúdo hoje, né? Com essa atividade, tá? Que vocês irão fazer em casa. Na próxima aula, a gente vai só corrigir, certo? E vocês deverão... A gente não vai ver mais ele. A gente vai ver outro conteúdo, tá? Então, nenhuma dúvida? Ainda nenhuma dúvida? Parece que não, que eu não tô. Sim, é... Eu já não tô. Pronto. Eu já falei pra vocês em relação ao simulado, né? Que é vocês não deixem de fazer. Da outra vez, a gente teve... Algumas crianças que não fizeram, certo? E eu peço a vocês que não deixem de fazer por conta das notas, né? Vocês... Mais na frente, vocês irão precisar dessa nota. Deixou de fazer? Deixa de ter nota, certo? E participem das aulas, por favor, né? A gente necessita da participação de vocês em todas as aulas. Certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Tá bom, gente? Beijos pra vocês. Até terça-feira, né? A gente tem um bom final de semana. Certo? Que vocês não saiam de casa.